Tem muito pranto caindo no chão desse velho mundo Tem trabalhador vivendo em sofrimento profundo Tem mulher que vale ouro, casada com vagabundo Meu desejo é ver sorriso, não ver pranto derramado Tem trabalhador contente, ganhando um bom ordenado E mesmo uma boa esposa, marido bom e honrado Tem gente fazendo guerra, matando sem piedade Tem malandro enriquecendo e chorando a humanidade E tem inocente preso, me ocupado em liberdade Meu desejo é ver a paz, onde o povo se odeia Tem malandro ser honesto, respeitando o que daria Viram inocentes soltos, me ocupado na cardia Tem rico que entende mais, nem sabe do que é dor Tem gente fazendo fome, morrendo no abandono Por desprezo de criança, tem gente perdendo tudo Meu desejo é ver o rico, dar um pouco do que tem Ser um pobre com fartura e amparado por alguém Ter quem ama de verdade Recebendo amor também Tem filho de mãe solteira, sofrendo por não ter paz Tem gente perdendo a senha e na índia e já não vai Me lembra que existe Deus, só depois que o raio cai Meu desejo é ver o filho, ver o pai quando levanta Ver todo mundo com fé, seguindo uma estrada santa Meu Deus, atenda ao desejo Desse poeta que canta Me lembra de mim, o pai quando levanta Ver todo mundo com fé, seguindo uma estrada com fé Legenda Adriana Zanotto